Fala galerinha, frefarem os seus respectivos coisas. Fala, eu tava com a maior saudade de mandar essa abertura politicamente incorreta. Então, como vocês podem perceber, tipo, o maior tempão que eu não posto nada aqui, pra mais de um ano, é... Eu tô no exposto de ativo, pra quem não sabe, também isso influenciou. Mas é o seguinte, eu tô com um novo projeto agora de postar vlogs aqui nesse canal. Pô, a gente, tipo, somos quase 20 mil inscritos, um pouquinho mais de 20 mil. Então, eu acho meio que injusto um tanto de gente desse não ter conteúdo. E, por exemplo, se você quiser um conteúdo mais editado, mais... Rebuscado, vai ter lá, vai ter no canal de postar ativo. Se você não viu ainda, inclusive, eu tô com um programa lá, é... Firula News. E no canal de solo, então já se inscreve nos dois, de solo e de postar ativo. E aqui eu vou fazer uns videozinhos rapidinhos, de, sei lá, um minuto, dois minutos, o que for mais fácil pra editar, mente, porque vai rolar uma preguiça. E eu quero postar todo dia agora. E aí depende, depende do assunto, depende do que vocês querem que eu fale, depende do que estiver rolando no mundo do futebol. Mas, enfim, mas, basicamente, reintroduzindo vocês, vai ser... vai ser isso. Então, é isso. Agora eu vou pro trabalho, pro postar ativo. Vocês vão deixar seu like, vão se inscrever aqui. E é basicamente isso. Hoje não tem muito pra falar, não. Tem até a semi... as semifinais da Copa começam amanhã. França e Bélgica, Inglaterra e Croácia na quarta. Pra começar bem esse videozinho de um minuto só, de dois minutos, sei lá, quanto deu o tempo. Vou dar um pitaco. Vai dar França e Croácia na final. E vocês acham que vai dar o quê, ó? Deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, tamo voltando, hein? Beijo.